Olá gente, hoje eu recebi aqui a visita de dois atletas muito importantes do handball de praia, o Emanuel Gusmão e a Jerusa Dias. Emanuel e Jerusa são goleiros, seleção masculina e seleção feminina. O Emanuel foi considerado o segundo melhor goleiro do mundo nos últimos anos e a Jerusa a melhor goleira do mundo. Eles vieram aqui trazer uma denúncia muito grave e fazer um pedido de solidariedade, porque neste momento a seleção não tem como disputar uma competição importante que vai acontecer na Polônia no final desse mês de julho. E se eles não conseguirem a passagem para a Polônia no final desse mês, corre um sério risco de eles ficarem de fora da Olimpíada, porque essa modalidade, o handball de praia, é uma modalidade que está sendo estudada para ser aceita na Olimpíada, não na próxima Olimpíada de 2020, mas provavelmente na Olimpíada de 2024. Então, se eles não conseguirem participar desta competição na Polônia, corre um enorme risco deles não serem inscritos para disputar uma Olimpíada num esporte que o Brasil é absolutamente protagonista. A seleção masculina é tetracampeã mundial e a feminina é tricampeã mundial. Eles vieram aqui relatar a dificuldade, o empenho que eles têm, o sonho que eles têm de levar um trabalho de tanto tempo, desde 2005 que eles não saem do pódio para frente. A confederação de handball não tem dado o apoio devido e eles estão pedindo ajuda. Então, é importante, se você puder, se você tiver essa sensibilidade, imaginar que o Rio de Janeiro acabou de sediar uma Olimpíada e os atletas, no ano seguinte, estão batendo na porta desesperados, porque não conseguem uma passagem para disputar um campeonato tão importante que pode levá-los à disputa de uma Olimpíada. Esses meninos são heróis, enfim, eu fiquei muito sensibilizado, estou aqui gravando esse vídeo para divulgar a conta. Então, tem essa conta aqui que você pode anotar para você fazer qualquer depósito, qualquer valor, aquilo que você pode ajudar. São 26 pessoas que precisam ir para a Polônia. Entre atletas e comissão técnica, eles não têm passagem para todo mundo. A gente ainda tem que conseguir arrecadar pelo menos três passagens para a Polônia para que eles consigam ir, todo o time, toda a equipe técnica, representar o Brasil. E, repito, uma modalidade onde a gente é campeão, uma modalidade onde os nossos atletas, vários deles são considerados expoentes e representam um dos melhores atletas do mundo nessa modalidade que cresce entre os jovens. Eles fazem vários trabalhos sociais tão importantes. Enfim, eles estão tendo apoio de algum lugar ou outro, mas não são apoios do governo, não são apoios que deveriam vir da confederação ou de secretarias de esporte. Então, estão batendo a porta, eles dependem da gente para que eles possam realizar esse sonho, que não é só deles, né? O sonho de que todos nós que acreditamos no esporte como um instrumento tão importante de cidadania possa valer. Então, anota aí, é essa conta para que a gente faça com que a seleção de handball de praia represente o Brasil tão bem como vem apresentando até hoje. Todo o nosso apoio aos meninos e meninas do handball de praia. Espero que a gente consiga. Doe, por favor.